Se você é sensível a histórias de terror ou fica impressionado facilmente, não assista esse vídeo. Esse vídeo é apenas para os fortes. Boa noite. Eu me chamo Karen e hoje eu tô aqui para contar para você a lenda urbana do cemitério Stu. Cemitério Stu, conhecido como um dos locais onde há um portal aberto para o inferno. O cemitério está localizado na pequena cidade de Stu, no estado do Kansas, Estados Unidos. Dentro dele existe uma pequena igreja abandonada e uma série de lápides ao redor. O cemitério Stu é conhecido como um dos sete portais abertos para o inferno, espalhados pelo mundo, e um dos locais na Terra onde dizem que o diabo visita duas vezes por ano. O lugar é tão assustador que deu calafrios até mesmo no Papa João Paulo II, onde haviam rumores de que a caminho de um evento em Denver, no Colorado, ele se recusou a deixar o avião sobrevoar o leste do Kansas para evitar passar sobre o Stu, porque até mesmo o ar em torno do cemitério está marcado pelo mal. Reza a lenda que, no início dos anos 90, um menino foi queimado até a morte e um homem foi encontrado enforcado em uma árvore no próprio cemitério. No Halloween de 1999, repórteres locais fizeram uma viagem ao cemitério Stu e esperavam documentar a farsa da lenda de que Satanás apareceria no cemitério à meia-noite. Mas não conseguiram. Ficaram no local e deixaram o cemitério passando mal e tendo alucinações, dias faltando apenas meia hora para meia-noite. Embora o cemitério seja muito antigo, existe segurança particular para evitar que as pessoas visitem o local durante a madrugada para violar os túmulos. Porém, curiosamente, o Stu fica fechado durante duas datas do ano, Halloween e Equinócio da Primavera. Será que seriam essas as datas que o demônio aparece por lá? E se você, que está assistindo esse vídeo, também tem alguma história aterrorizante para me contar, deixe aqui nos comentários. Quem sabe a próxima que eu irei narrar não é a sua.